Rolou o State of Play da Playstation, nós não pudemos cobrir ao vivo porque estávamos numa quest com Mortal Kombat e com Mr. Ed Boon, teve uma boa razão, então nós não assistimos ainda aos trailers e vamos reagir aqui aos principais adepticos, começando pelo qual? Nós vamos começar pelo Avatar, Ariel, eu consegui dar umas sapeadinhas ali, eu já vi algumas coisas, mas o Avatar foi um dos que eu não vi, então vamos ver todos juntos e ter a reação, mas antes você está no Como Infinito. Você que gosta do canal, não esquece de deixar o like, se você não conhece ainda, se inscreve aí, já deixa o like também, e a gente vai trazer muito conteúdo exclusivo aqui pra vocês de Mortal Kombat, se você gosta do jogo também apareça. Vamos lá, Deptex, trailer de 2 minutos e 25, vai. Isso, é o trailer da história oficial, né, Avatar Frontiers of Pandora, jogo da Ubisoft, todo mundo sabe, mas vamos lá então, 3, 2, 1, vai. Tá legendado em português, capturado no Playstation 5, muito legal. Os últimos que a gente viu, tava no PC, nossa, o jogo parece melhorou. Eu sou o que eu fiz, não sei. Agora, você é o que eu fiz! Eu fui abdicado pelo RDA, e me ensinou em suas formas. Por 15 anos, eles me mantivem de meu mundo e meu povo. Ah, é, não tá dublado. Você é Florento. Minha cabeça deu não. Minha cabeça deu não. Minha cabeça deu não. Não até agora. Minha cabeça deu não. Minha cabeça deu não. Minha cabeça deu não. Eu não permito que o RDA destruir essa terra. Essa é minha casa. O Na'vi lutará contra o seu lado contra o RDA. Eu sou o Na'vi. E eu vou proteger Pandora. Sivako! Bem louco. É uma Far Cry, né? A gente já falou muitas vezes aqui o quanto o jogo tem aí, pelo visto, né? Essa ideia de tentar usar a experiência que a Ubisoft tem nesse tipo de jogo em primeira pessoa com exploração mundo aberto. E ele parece ter uma vibe Far Cry, só que claro, adaptando as coisas do Avatar. E aí, onde talvez eles vão trazer a diferença bem legal com comparação ao Far Cry. Então, eu espero que não, né? Eu espero que não seja nada relacionado a Far Cry. E não porque, ah, você odeia Far Cry. Não, eu acho que o Far Cry já tá batido e repetitivo. E essa fórmula do Far Cry também precisa ser revitalizada. Só que eu vendo o Avatar aqui... Cara, o jogo tá lindo, hein? Tá muito bonito. O jogo tá muito bonito, muito colorido, né? A gente vê Pandora no filme e vê como o filme tem cores exuberantes, né? Tipo, ressalta os olhos. E uma coisa que eu acho que os jogos podem proporcionar, principalmente os jogos que têm mais relação com um filme, por exemplo. Esse é o caso, de você poder ver também a parte National Geographic do bagulho, tá ligado? Como que eles vivem, o que eles comem, o que eles fazem, né? Como que eles vivem o dia a dia. E pra quem curtiu o Avatar, eu acho que boa parte das pessoas que assistiram devem ter gostado. É... É, deve ser muito interessante. Você ver como que os caras, né, vivem, como que eles... Tudo bem, a parte do combate a gente vê nos filmes e tal, isso aí, beleza. Mas e o resto? E, sei lá, colhendo uma fruta, sabe? E, tipo... É, você está vivendo como uma nave, né? Tipo... Você está vivendo como uma nativa do lugar, né? Sim. E isso daí é bem interessante que só os jogos podem proporcionar pros filmes que não dá tempo de contar, né? Nem filme, nem série, nem nada. Não dá tempo. Um jogo desse deve durar em torno de umas 30, 40 horas, né? Então tem muito detalhe que a gente vai poder fazer. Lembrando que o jogo é desenvolvido pela Massive Entertainment, que é uma das subsidiárias da Ubisoft, que trabalhou no Far Cry 3, né? Então eles... Além de outros Far Crys, mas o que eles tinham... O que foi mais marcante debaixo do braço deles foi o 3. Que só foi um dos melhores, se não o melhor. E... Pra mim é o melhor. Né? E os caras sabem o que estão fazendo pra caramba nesse tipo de jogo. Eu acredito que pelos trailers que a gente está vendo, né? A gente teve um outro de PC também que a gente reagiu aqui recentemente. Eles estão mandando muito bem. Então tem toda essa questão aí do... Universo do Avatar ser cativante dentro do videogame. E justamente por ser novidade, né? Com certeza. Por você não ter outro jogo que possa ter esse tipo de esquema, porque Avatar é muito próprio, é que a gente pode ter uma visão bem legal de como esse jogo pode ser. E também aproveitar o fato de que eles estão contando uma outra parte da história, também que a gente já falou em outros vídeos, que está totalmente ligado com tudo que tem nos filmes. Então, meu, muita chance de sucesso. E assim, eu gosto da Ubisoft, mas eu sei que eles estão ainda numa fase turbulenta, complicada, mas eu acho que eles estão num caminho bom. De verdade, assim. Acho que falta ainda corrigir algumas coisas, beleza. Mas eu acho que eles estão num caminho bom, principalmente criativo. Tô tirando o Beyond Good and Evil, né? Porque é uma coisa que já é crônica. E o Skull and Bones também. São dois problemas crônicos que a Ubisoft tem que resolver em momentos diferentes. Exato. Essa, entre muitas aspas, tá, pessoal? Nova Era, que traz o Assassin's Creed, o próprio Avatar, o próprio Prince of Persia. Eles têm uma parada criativa que tem me agradado muito. Claro, não joguei ainda. The Crew, não joguei ainda. Eu tô falando desses que vão sair, né? Não joguei ainda. Mas pelo que eu tenho visto, é uma coisa que tem me agradado. Então, eu acredito realmente que esse pode ser um bom momento pra Ubisoft não é arriscar mais, mas tentar evoluir algumas coisas. Como, por exemplo, você falou sobre o Far Cry, né? E eu acho que esse medo existe. O meu não é medo, não. O meu é constatação. Eu acho que ele vai ser um Far Cry-like, porém com coisas específicas para o Avatar. O que, assim, eu gosto de Far Cry. Eu não gostei tanto quanto eu gostaria do sexto jogo. Mas o 4, 5, todos eles... O 5, principalmente, eu platinei. Não vejo como um problema. Só vai ser um problema se eles não conseguirem desenvolver bem. Porque a estrutura de um Far Cry, ela é muito boa. Só que tem que ser feita direito. Então, eu vejo como um problema grande. Porque eu acho que o Far Cry... E não estou dizendo que Far Cry são jogos ruins, tá? Até mesmo o 6 é um jogo que eu me diverti. Mas Far Cry precisa ser mais do que isso. Far Cry, ele tem ali alguns momentos muito legais. Tipo, o gameplay tem coisas muito legais. Mas é um jogo extremamente repetitivo. É um jogo que poderia ser um marco. E foi um jogo no máximo, no máximo. Na minha visão, nota 7. É, então. Mas aí a gente está falando de qualidade do Far Cry 6. A gente sabe... Do 5 para mim também. O 5 é muito bom, na minha opinião. O 5 é para mim melhor. O 5 é muito bom, na minha opinião. Mas o que eu quero dizer assim... O 4 e o 5 e o 6, eu acho que eles poderiam ser melhores. Mas é repetitivo demais, entende? Então, mas o DNA do Far Cry, a maneira de ser um Far Cry é boa. Só que se você não, justamente, não variar o gameplay. Não surpreender ficar fazendo só o feijão com arroz. Ele realmente se trata de um jogo como foi o sexto jogo para mim. O sexto jogo ele é bom. Porque a mecânica de Far Cry é boa. Mas ele não é um jogo extraordinário. Porque eles não conseguiram ir além. Aí eu acho que pela estrutura de um Far Cry. Pelo visto estar dentro do Avatar. O Avatar, a franquia Avatar. Traz aquilo que talvez falte hoje. Para que a estrutura de um Far Cry possa ser ainda melhor. Tá entendendo? Novamente. Não acho que ele vai ser um Far Cry. Mas ele terá uma estrutura semelhante. É isso que eu penso do jogo. É... Talvez eu acho que por estrutura de Far Cry. A gente tá indo por caminhos diferentes, né? Porque pra mim o Far Cry ele tem... Eu não quero a estrutura cansada do Far Cry. Eu quero a estrutura boa. Que todos os Far Cry já tiveram, entendeu? É por isso que... E isso que falta. Por isso que eu acho que assim... O Avatar, ele tem a chance de ser algo que pode ser muito evolutivo pra Ubisoft. Sim. Do mesmo jeito que eu acredito que o Assassin's Creed e o Red pode ser... O Mirage... A gente tava até conversando isso ontem no evento do Mortal Kombat, né? Não será, né? A gente não jogou o jogo. Algumas pessoas que estavam lá jogaram. E eles falaram que gostavam muito... Muito por ter muita vibe do clássico. É. Então isso pode gerar opiniões divergentes, né? Então eu acho que esse é o momento do Ubisoft pegar o Avatar e criar coisas próprias pra ele. Não precisando se prender em estrutura nenhuma. Sim. Sabe? É. O que eu digo sempre da estrutura é que pra mim todos os trailers deixam claro ou pelo menos sugestivo de que a estrutura é essa, né? Então é a opinião que eu tenho sobre o jogo no momento, né? Claro que quando a gente jogar, puder jogar, talvez isso desapareça. Porque justamente o mundo de Pandora, ele pode ser tão diferente que não dê pra colocar todas as estruturas de Far Cry ali. Mas o que eu sinto é que vai ser assim. Mas vamos ver. Vamos ver porque o Avatar não tá tão longe. É um dos jogos desse ano ainda. É dezembro agora. Vai sair no dia 7 de dezembro. É um jogo de nova geração. Vai ter muitos recursos pra PC também. Inclusive, vamos tentar testar no PC também pra trazer pra vocês aqui a maior fidelidade gráfica possível. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo de conferir. Não esquece de se inscrever aí. Valeu. Tchau.